A CIDADE NO BRASIL Yeah, somos todos iguais Eu, tu, nós, somos todos iguais Kika G A puto misca Soldades do presente Nemo, soldades do presente Yeah Passas o dia a te queixar daquilo que tu não tens Dinheiro, piscinas banais Pensas fazendo-te alguém Não pares para pensar Nem para agradecer Ser um perfeito, inteligente Teres um mundo aos teus pés Ao invés, preconceito é tua cara E eu tinha vergonha se fosse da tua raça Discriminas o mundo pela beleza da cara Mas esqueces que no interior é tipo o quanto basta Eu tiro o chapéu Mas que lutam pela vida Sonho no meio da sociedade Ser uma pessoa ativa Vejo nos teus corações algo puro e concreto Vejo no brilho dos olhos vontade De dar afeto Ter perfeito Um instrumento de trabalho E essa vontade não cai como a folha do carvalho Não caduca, só perdura a tua E a cada dia que passa a força torna-se mais dura Não quebra, acelera Não fica na reserva Aumenta a cada passo e a cada controvérsia Que tentam contornar-se com tanta convicção Não vejo nenhum para trás E aqui estás É insincer de tudo Dou-me ao luxo de dizer Que o meu servo foi um orgulho E mais que tudo Eu ponho ponta-sente Alma e coração Pertencem à minha gente Porque nós Somos Todos iguais Com idênticos ideais E graças a vocês Aprendei a brilhar como cristais Vos agradeço e digo Um sincero obrigado Por mais um bocado Que vai ficar bem guardado Relembrado E muitas vezes relatado Aqueles que não acreditam que a vida a vós Nunca passa ao lado Um sincero obrigado A todos vós Com força de vontade Torna o sonho mais veloz Que é Obrigado Eu Tu Nós somos todos iguais Com idênticos ideais Com idênticos ideais Tu Nós somos todos diferentes Soldados do presente Soldados do presente Eu Tu Nós somos todos iguais Com idênticos ideais Com idênticos ideais Tu Nós somos todos diferentes Soldados do presente Soldados do presente Sou igual Tu és igual E todos diferentes Origens deles Dialetes Mas em comum Um sentimento De querer viver, querer aprender e conhecer Tens essa sorte onde és, pois assim podia não ser Parabéns, o tempo perto é lamentar Há quem não saia da cadeira e não o ouve Sem queixar, olha para ela Vida com graça e legante Os únicos que olham para ela é por ser um pouco diferente É preciso refletir mais além do que os problemas da vida Enquanto tu cais, ele aguenta sempre de capa e serguida A magia quando esticas a mão sem pensar Enquanto outros dias digo e tu sentado sem esperar Acredita, cabeça erguida, nada te pode parar Ser forte para lutar, forte para encarar Realidades que o dia a dia traz Querer ser alguém reconhecido, mas sem o ser capaz Até a boa, rapaz, a sociedade assim não vê O homem dá mais importância ao BOL e à TV A este país, este mundo em que vivemos E por tudo o que aprendemos com vós e sinceramente o agradecer Deus, 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 obrigado Somos todos iguais, com os íntimos ideais Eu, tu, nós somos todos diferentes Soldados do presente Eu, tu, nós somos todos iguais Com os íntimos ideais Eu, tu, nós somos todos diferentes Soldados do presente Soldados do presente Eu, tu, nós somos todos iguais Com os íntimos ideais Eu, tu, nós somos todos diferentes Soldados do presente Soldados do presente O que é isso?